O programa a seguir é livre para todos os públicos. O tempo passa e a vida não disfarça, quando os dias são banais, nem um minuto ou um segundo são iguais. Esporte TV1 começando numa semana em que nós, amantes do futebol, do esporte de uma forma geral, estamos ainda em êxtase depois da conclusão de mais uma Copa do Mundo, o Mundial da Rússia, que teve a França como a grande campeã. Talvez a França não tenha sido mais tímida do que a Bélgica durante a maior parte da competição, não tenha tido mesmo o brilho da Croácia para vencer três prorrogações e ir à sua primeira final em todos os tempos, um país que há 20 anos, 20 e poucos anos, passava por inúmeras guerras e somente depois conseguiu se firmar como a Croácia, a qual nós conhecemos hoje dentro da Europa. Mas a França foi sempre mais Copa do Mundo. Foi a seleção que soube crescer no momento certo, que soube jogar todas as etapas do Mundial e numa Copa de muita organização, de muito equilíbrio, de muitas surpresas, prevaleceu o talento individual de uma geração que é resultado de um trabalho, um trabalho de 20 anos da escola de futebol francesa. E mais do que isso, se a Copa do Mundo é reunião de todos os povos, se é integração mundial, a França é o exemplo de um país, de uma nação que se abre para as igualdades, que se abre para as diversas etnias, para as descendências. A escola de futebol francesa passa a funcionar a partir do momento em que os descendentes de imigrantes passam também a fazer parte dela e conseguem, dentro do contexto de inclusão, somar. Somar com aquilo que a França já sabia de futebol, já sabia também em termos de treinamento, já sabia em termos de execução. E essa conjunção faz da França o país bicampeão do mundo em 2018 e com uma geração para três ou quatro Copas muito forte. A França se firma, se consolida, entre as grandes da história das Copas do Mundo. São três decisões nas últimas seis Copas e isso não é à toa. É uma França mais aberta ao mundo. Não sabemos se na questão política, propriamente dita, é assim. Mas por que não fazer do futebol um instrumento? Um instrumento que sempre foi. O esporte é esse instrumento de inclusão, de integração, de união de todos os povos. Então, que sirva de exemplo. Quando você consegue juntar todas as etnias, quando você transforma as diversidades numa coisa só, o bonito da vida é esse equilíbrio e se tem resultado a partir daí. E que sirva de exemplo também para a nossa seleção brasileira, para que recupere essa identidade, mas começando dentro do futebol nacional, recuperando os times que possuem dívidas astronômicas impagáveis nos próximos anos, olhando com mais carinho para o futebol do interior, de onde surgem os talentos, olhando com mais carinho para o futebol de base, não apenas produzindo jogadores como produtos de venda, não priorizando apenas a parte física para poder exportar, vender a todo custo, mas sim fazendo do futebol, do esporte de uma maneira geral, um grande instrumento de evolução como sociedade, trabalhando não só atleta, como também o cidadão, a pessoa. É isso que tem que ficar de lição para a nossa seleção brasileira. E com certeza, começando lá de baixo, da nossa estrutura organizacional, da CBF, que nos últimos anos tem sido gerida apenas por grupos políticos que se mostram corruptos, a partir de investigações que são feitas e comprovadas, somente a partir dessa mudança nós teremos novamente um Brasil forte na concepção da palavra. E não apenas torceremos para que Paquetá, Vinícius Júnior, Paulinho, tantos outros nomes que surgem a partir de agora, vinguem e formem um time forte em 2022. Formar uma seleção não tem que ser o principal objetivo de um trabalho, dentro de uma confederação brasileira de futebol, de basquete, de vôlei, e sim trabalhar o esporte na sua forma ampla, e não apenas depender de projetos sociais que fazem um trabalho falho do poder público por diversos motivos. Então que fique essa lição e que a gente não precise repetir isso numa análise futura em 2022, porque há quatro anos, quando a gente tomou o 7 a 1 da Alemanha, a gente comentava a mesma coisa que no Esporte TV Zoom, e infelizmente muita pouca coisa foi feita, muita pouca coisa mudou, pelo contrário. São reflexos cada vez mais gritantes, a evolução de outros países no contexto geral e o Brasil e demais países sul-americanos ficando fora desse contexto de melhora, de crescimento. Mas no programa de hoje, a gente tem o Friburguense como destaque, estreou na Taça Corcovado, um jogo onde aconteceu de tudo contra o América. O Friburguense acabou sendo derrotado, a gente vai contar com detalhes. Tem também uma conversa super especial com o técnico Cadão, não a respeito apenas desse jogo, como também da expectativa dele para o segundo turno, sobre as últimas atuações do Friburguense, enfim. E tem também, nesse próximo final de semana, em Nova Friburgo, uma competição muito bacana de atletismo, é o Desafio dos Gigantes. E a gente vai conversar hoje com o Augusto, que é o presidente, o fundador da Schof, e ele vai trazer detalhes sobre essa competição e também um panorama do atletismo de uma forma geral aqui na nossa cidade. São assuntos do Esporte TV Zoom, que está no ar a partir de agora. Nos melhores e mais difíceis momentos de sua vida, a SAF está sempre perto de você. São muitos anos de trabalho, conquistas e dedicação para que você tenha sempre segurança, comodidades e um melhor atendimento. SAF, o seu amigo de todas as horas. Preço bom, só no Varejão da Construção. Sua melhor opção na hora de construir ou reformar com preços imperdíveis. A maior variedade de piso extra da região, material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção. Preço bom! Esporte TV Zoom começando. Que bom que mais uma vez você está aqui com a gente. E eu vou pedir logo o nosso primeiro assunto, que é Friburguense. Estreou no último final de semana, no último sábado, na Taça Corcovada. Enfrentou a América no estádio Gil, Lítio e Coutinho. E olha, há muito tempo que eu não vejo um jogo de tantas adversidades, de tantas reviravoltas. Um cenário que se anunciava uma vitória fácil do Friburguense, que dominava a partida, terminou com derrota, com vitória do time da casa, o América. Eu vou pedir os gols já na tela, para a gente ir comentando sobre a partida. Está aí. O Friburguense começou muito bem o jogo. Teve, aos 20 minutos, uma lesão do zagueiro Bruno. Friburguense que já não tinha Jorge Luiz, não tinha Jefinho, Bidu e Sérgio Gomes suspensos. Ainda perdeu o Bruno. Mesmo assim, continuou bem em campo. E esse golaço do Lucas Salles, que a gente conferiu, foi o primeiro do Friburguense, abrindo o placar ainda no primeiro tempo. E na etapa final, o Friburguense voltou realmente com tudo, viu? Pressionando o adversário. Antes desse gol do Lohan, que teve uma colaboração também do goleiro Rafael, do América, é verdade. Mas o Dedé já havia perdido um gol cara a cara com o Rafael. Foi mais defesa do goleiro do que a incompetência do atacante do Friburguense, é verdade. Depois desse gol e desses 2x0 que o Friburguense abriu, foram inúmeras oportunidades de fazer o terceiro. Mas contra-ataques que, de fato, se anunciavam uma goleada do Friburguense. Não aconteceu, né? E aquela velha máxima do futebol, do quem não faz leva, do 2x0, que quando você toma um gol, acaba complicando e faz o adversário crescer. Essa máxima foi vista lá no Giolito Coutinho. O América conseguiu descontar, já no segundo tempo, por volta dos 30 minutos, com esse gol do Crispim. Uma bobeira, uma bola rebatida, uma sobra. Isso pode acontecer. E aí, o América, a partir desse momento, voltava para o jogo. Realmente conseguiu pressionar o Friburguense. E, na sequência, vai conseguir o gol de empate. E no gol de empate tem um outro detalhe que também vai mudar a história do confronto. Vocês estão vendo ali que o Luiz Felipe ainda está no gol do Friburguense. Tranquilo, né? Mas, a partir do segundo gol do América, o Cadão já havia feito as três alterações. A gente vai conferir o gol do Rafael Carioca. Está aí, de cabeça, subindo mais que a defesa. Naquele momento, reparem só no Luiz Felipe, já pedindo atendimento médico. Ele, que passou por exames durante essa semana, não foi tão grave quanto se imaginava. Mas, nesse momento, ele não tinha mais condições de permanecer em campo. E o Cadão já havia feito as três alterações. O que aconteceu? O atacante Lohan foi para o gol e o Friburguense jogaria 10, 12 minutos com um homem a menos. Depois, o América também teve a expulsão de um jogador e as coisas se igualaram. Mas, naquele momento, o Friburguense já tinha mais dois jogadores, pelo menos, em campo, com condições clínicas bastante prejudicadas. E, aos 52 minutos do segundo tempo, o Crispim vai chutar, o Daniel desvia e mata o goleiro atacante Lohan. Digamos assim, estava ali apenas quebrando um galho. E essa vitória do América por 3 a 2. Repito, um jogo onde o Friburguense, pelo domínio que teve em 70% do tempo, poderia ter goleado, acaba saindo derrotado de campo. Uma derrota bastante dolorida, todo mundo sentiu bastante. Mas, quarta-feira, já tem jogo, já tem novo compromisso pela Taça Corcovado, como a gente vai conferir agora na tela, com as nossas cartelas, para mostrar o que vai acontecer daqui para frente, resultados da rodada. Primeiramente, a classificação geral, então. E era um duelo, primeira rodada, então. Vamos começar pela primeira rodada. A gente teve da Taça Corcovado, o Aldax vencendo o Serra Macaense 1 a 0, o Angra dos Reis também vencendo o Itaboraí, o Duque batendo o Arsul, o Barcelona perdendo em casa, na Rua Bariri, onde está mandando as partidas para o São Gonçalo, o jogo do Friburguense com a América, o Bom Sucesso vencendo o Santa Cruz, Barra e Olaria 1 a 1, o Sampaio fazendo 2 a 0 no Serrano, o Gonçalense 3, Tigre 0, e o Americano, que é o atual campeão, o melhor time do geral, campeão do primeiro turno, batendo o Carapê Busch, por 4 a 2. A gente confere classificação no Grupo A, as 2, 3, 4, 5 equipes do Grupo A que venceram na rodada, Gonçalense, Americano, Sampaio Correia, América e Angra dos Reis, o Barra da Tijuca empatou, sobou um ponto, as demais equipes não pontuaram. No Grupo B, que é o grupo do Friburguense, 4 equipes conseguiram vencer, bom sucesso, o São Gonçalo, o Aldax Rio e o Duque de Caxias, o Olaria foi quem empatou com o Barra da Tijuca, Friburguense, Itaboraí, Carapê Busch, Serrano e Tigres perderam nesse primeiro momento. Está aí, portanto, a classificação geral. E por que era tão importante o Friburguense ter vencido? Iria a 19 pontos, ficaria a 2 do Barra da Tijuca, que tem 21, o América ficaria com 20, ou seja, o Friburguense poderia ter assumido ali a 4ª colocação junto com o São Gonçalo. Ficaria numa situação bem melhor do que a se encontra atualmente. Mas agora é correr atrás do prejuízo, pontuar o máximo. Se não der para ir na classificação geral, o Friburguense tem a possibilidade também de conquistar o 2º turno para chegar à semifinal geral, que é aquela que define os times que vão realmente subir para a 1ª divisão do ano que vem. A gente confere agora também a sequência de jogos da 2ª rodada. A gente vai ter, nesta quarta-feira, meio de semana, ao Daxiangra, o Itaboraí enfrentando o Artesul, Duque de Caxias e Barcelona, São Gonçalo e América, Friburguense e Santa Cruz. 3 da tarde, estádio Eduardo Guine, ingressos a partir de R$ 10,00. O Tricolor da Serra enfrentando um time da parte de baixo da tabela, não só do grupo dele, como também na classificação geral. Importantíssimo que o Friburguense não bobeie, que conquiste os 3 pontos, porque no fim de semana já sai para jogar com o Barcelona, aí já é um jogo mais complicado. Tem também bom sucesso e Barra, Olaria e Sampaio Correia, Serrano e Gonçalense, Tigres e Americano, e o Carapé Bus recebendo o Serra Macaense. Como a gente comentou, quarta-feira, Friburguense e Santa Cruz, depois sai para jogar com o Barcelona, e aí começa uma sequência de partidas, apenas aos finais de semana, porque no meio de semana, entre Barcelona e Barra da Tijuca, o Friburguense tem Copa Rio também, vai estrear contra o Maricá. Mas esses jogos aí, Barcelona, o Barra da Tijuca em casa, que também é um concorrente direto, o próprio Santa Cruz, onde, como comentamos, o Friburguense não pode bobear, são partidas que vão realmente definir, talvez, o destino do Tricolor da Serra na competição. E depois do intervalo, tem um bate-papo com um técnico cadão, ele vai avaliar esse jogo contra o América, a estreia no segundo turno, e também projetar os próximos passos do Tricolor da Serra na competição. Não saia daí! Nogueira Plantas A sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama? Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas Rua Dom João VI 475 no Cônigo 2528 3030 Na Vermar, é fácil comprar. Basta vir à loja e conferir os produtos de pé. Ligar pra gente ou mandar mensagem pelo celular. Agora também, você pode realizar o seu orçamento pelo nosso site. Acesse vermar.com.br Selecione os produtos, a quantidade desejada, e pronto. A gente entra em contato com você para fechar a compra. E também dá para usar no celular. Novo site Vermar. Mais uma novidade para a sua obra não parar. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet. E envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Esporte TV Zoom de volta. Como a gente comentava no bloco anterior, o Friburguense recebendo o Santa Cruz quarta-feira, com o Sérgio Gomes e o Bidu de volta. Eles apenas cumpriram suspensão pela expulsão diante do americano, ainda pelas semifinais do primeiro turno. Há uma chance de o Jorge Luiz também retornar ao time titular. O Jefinho dificilmente vai jogar. O Bruno e o Luiz Felipe, goleiro, que saíram lesionados diante do América, também não jogam nessa quarta-feira. Devem demorar um tempinho ainda para retornar. E outros jogadores também estão sendo melhor avaliados. O Damião, por exemplo, que deixou o gramado também sentindo bastante. O Dedé, atacante, também teve um probleminha clínico e vai ser reavaliado para saber se tem condições. Enfim, o Friburguense convivendo com muitas lesões nesse campeonato carioca da Série B1. E foi um dos temas que a gente conversou com o técnico Cadão, porque essas lesões abriram espaço para outros jogadores se destacarem, ganharem oportunidades. O Lucas Salles, por exemplo, que fez aquele golaço primeiro contra o América, vem de duas ou três boas partidas pelo Friburguense. O Murilo também, que é um jovem revelado na base do Tricolor da Serra, vem atuando bem, seja de lateral direito, seja como zagueiro, assim como ele atuou diante do América, apesar de ser volante de origem. Enfim, é a parte positiva dos desfalques. Você rodar o seu elenco, contar com novos jogadores. E o Cadão também fala sobre essa questão de o Friburguense ter jogado bem nas últimas três partidas contra concorrentes diretos, mas não ter conseguido vencer. O que tem sido feito no Friburguense para tentar mudar esse cenário? Conversamos, então, com o técnico Cadão. A gente lamenta, né? Não é aquilo que a gente queria, assim como foi lá no primeiro turno. Em termos de resultado, foi muito ruim, mas em termos de produção da equipe, quem estava lá e quem pôde ver o jogo viu o que foi. A gente foi muito bem no jogo, mais uma vez a gente conseguiu dominar o América, marcando bem, quando tinha essa bola conseguindo jogar, aquilo que a gente sempre trabalha aqui com eles, né? E ontem conseguimos fazer os gols, né? Depois de estar vencendo por 2 a 0 e aí nos últimos 15 minutos aconteceram algumas coisas atípicas, né? Que a gente sabe que são coisas do futebol, né? E a gente acabou perdendo aí praticamente 3, 4 jogadores por contusão e acabou que ainda ficamos aí nos últimos minutos com um jogador a menos. Lógico que depois o América também teve um jogador expulso, né? Mas essas situações atípicas que aconteceu ontem acabou sendo aí fundamental para que a gente ainda perdesse o jogo, né? Mas, como eu falei, cara, o mais importante é que a equipe se comportou bem, é da maneira que a gente tem passado. A rapaziada pegou mesmo ali a coisa e conseguiu fazer um bom jogo. e a nossa esperança é essa, né? Que fica, né? Para o jogo de quarta-feira com Santa Cruz a gente tentar repetir o que a gente fez com o América nesse jogo e conseguir vencer o Santa Cruz quarta-feira e esperar que não aconteça tantas coisas normais que aconteceram no jogo. É principalmente em relação à contusão e a gente possa acabar com todo mundo inteiro realmente e aí sim possa na quarta-feira fazer um resultado de vitória com o Santa Cruz aqui. Agora, cada um, os últimos três jogos o Friburguense enfrentou o Tigres, o Americano e o América, três concorrentes diretos considerados times fortes também dentro da competição. Acabou perdendo, mas jogando melhor do que os três. Talvez contra o Americano um pouquinho mais de equilíbrio, mas contra o Tigres e a América, o Friburguense bem superior. Qual o detalhe que você tem trabalhado com os jogadores para que essas derrotas se transformem em vitórias a partir de agora com o Friburguense sendo melhor durante as partidas? Nesses três jogos, como você mesmo frisou, o de ontem com a América a gente praticamente tinha um jogo na mão e essas situações atípicas que aconteceram lá acabou fugindo do nosso controle. O jogo com o Tigres também é um jogo muito igual e acabou tendo um piano atilado no final, meio duvidoso que a gente sabe a forma que aconteceu lá. O Americano realmente a gente não estava numa tarde feliz, mas o que eu passo para o pessoal é o que eu tenho falado. É o dia a dia, treinamento, é essa intensidade na hora de marcar, é essa vontade de quando você está com a bola estar jogando, é essa tensão e a gente vem tendo, vem tendo. A gente fez um turno, como eu venho repetindo aí, frisando, com início ruim em relação ao resultado lá no primeiro turno, mas depois engrenamos aí, se eu não me engano, seis resultados consecutivos, positivos, e eu venho passando isso para eles, tem que ter essa vontade, essa pegada, a gente vem tendo. Infelizmente, no jogo de ontem teve essa situação todinha atípica aí, mas o que a gente vem passando para eles é isso, que não desistam, que perseverem sempre, a gente acredita muito que a gente vai conseguir esse acesso. Agora, Cadão, se existe um lado bom nas lesões, que são muitas nesse momento no Friburguense, oportunidade para alguns jogadores, e eu destacaria dois aqui, o Murilo, que é a cria do Friburguense, e também o Lucas Salles, que fez um grande jogo contra o América, e foi também, nos demais foi muito bem. Queria que você fizesse uma avaliação sobre esses dois jogadores, o Murilo, que vem da base, e o Lucas Salles também, que tem feito boas partidas. A gente, esse ano, montou um grupo com 30 jogadores, e a gente tem comentado entre nós de muita qualidade. Haja visto que a gente tem tido algumas soraminhas aí de contusão, o último jogo agora a gente estava sem Sert, sem Bidu, com cartão amarelo, mas para você ver a qualidade que a gente tem, entrou o Bruno ali, que acabou se lesionando também lá no jogo, o próprio Magrão também entrou e foram muito bem, então a gente tem um grupo de muita qualidade, então há esse revezamento, sai um jogador, entra outro, a gente não perde a nossa qualidade, isso vem sendo muito importante. E o Murilo e o Salles são dois jogadores que não eram titular absoluto do time, mas que têm essa qualidade e só não estão jogando, não estavam jogando por escolha nossa, a gente aqui no lado de cá, no comando, tem que ter uma escolha, mas o Murilo e o Salles são dois grandes jogadores, o Murilo é um garoto que já trabalha no clube desde o juvenil, a gente já conhece ele desde garotinho lá, com 14, 13 anos, sabe do seu potencial, é um garoto que pode jogar ali em várias posições, já tem a sua posição de origem como volante, mas a gente tem usado ele como lateral e tem ido muito bem, ontem mesmo no jogo, diante da dificuldade, tive que usar ele como zagueiro, então foi muito bem no jogo, fez um belo jogo, então é um garoto de muito futuro, é um menino de bom caráter também, então é um menino que tem um futuro brilhante aí pela frente, a mesma situação do Salles, que é um garoto que vem do Novo Açú também, chegou no ano passado, já abraçou o clube, já praticamente entrou aí para a nossa família, é um menino também que não vinha sendo titular absoluto do time, mas que agora precisou ser efetivado e já vem aí de três, quatro jogos, já colocando até uma dúvida muito bem na nossa cabeça, isso eu tenho falado para eles, isso é muito bom, é um garoto de velocidade ali, um garoto muito bom, muito bom controle com a bola, você viu no jogo de ontem, também trabalhou muito bem, fez gol, então a gente fica feliz, a gente fica feliz com o grupo que a gente tem, a gente sabe que contusões, cartões, acontecem, e aí a gente fica feliz porque sabe quando não tem um ou outro ali, é um aplicado da nossa defesa todinha, a gente sabe que tem gente para entrar e fazer o papel ali e não deixar cair, então isso já vai ser muito importante para a gente. Cadão, para a gente encerrar o nosso bate-papo, Friburguense Santa Cruz, quarta-feira, estádio Eduardo Guine, mais uma vez o time deve vir com bastante desfalques e que você vai trabalhar nesses quatro dias que antecedem a partida, pouco tempo para recuperar os atletas e acertar alguns detalhes, né? É verdade, tivemos poucos dias para trabalhar, hoje mais um processo de recuperação, o pessoal que jogou na partida de ontem com a América, o pessoal que não jogou já fazendo um trabalhinho aqui, amanhã a gente já reúne todo o grupo, vamos ver direitinho aí, eu acho que a gente tem a volta aí de Sérgio, tem a volta de Bidu, tem a volta de Jorge, a gente vai ter um grupo mais completo aí, mais cheio, né? E para a gente pegar o Santa Cruz quarta-feira, então já aproveitar aqui, já convocar o torcedor aí, né? A gente sabe que não começou bem ontem em relação ao resultado, mas que a gente tem um jogo importante para a gente na quarta aqui e eu sempre falo que o nosso torcedor aqui é o nosso décimo segundo jogador, então já aproveitar aí para fazer o convite, para aparecer aqui na quarta-feira, três da tarde, para nos ajudar aí, para que a gente possa fazer um grande jogo aí e já possa fazer os três pontos. Beleza, está aí o técnico Cadão e no próximo bloco, o atletismo é assunto aqui no Esporte TV Zoom. até já. Até já. pontos de coleta em Nova Friburgo e Teresópolis. Unimed Nova Friburgo, cuidar de você, esse é o plano. Nos melhores e mais difíceis momentos de sua vida, a SAF está sempre perto de você. São muitos anos de trabalho, conquistas e dedicação para que você tenha sempre segurança, comodidades e um melhor atendimento. SAF, o seu amigo de todas as horas. Esporte TV Zoom de volta, o assunto agora é atletismo, é a SCOF, é competição de corrida em Nova Friburgo no último sábado. O professor José Augusto, que é o presidente e fundador da SCOF, ele fez aniversário, aconteceu uma homenagem bonita na pista de atletismo do Eduardo Guilherme, onde a equipe treina. E a gente bateu um papo com ele, não só sobre esse momento especial de homenagem, como também sobre a competição que vai ter agora no final de semana, o desafio dos gigantes. Vários e vários quilômetros aí de desafio para quem realmente encarar essa prova. E com esse vídeo, com esse bate-papo com Augusto, a gente vai encerrar o Esporte TV Zoom de hoje, marcando um novo encontro para a próxima semana. É muito bacana, e sinceramente obrigado pelos parabéns, pela sua presença aqui na pista hoje, uma surpresa para mim. E realmente, a gente fica muito feliz de estar aí completando os 53 anos. em outubro, completando 37 anos de corrida. Correndo e contribuindo para que as pessoas corram, para que elas consigam resultados melhores em eventos, e que consigam resultados melhores na vida. Quer dizer, realmente, a gente fica muito feliz em estar completando mais um ano de vida, e consciente de que a missão da gente está sendo cumprida, e que a gente está conseguindo atingir os objetivos que a gente se propõe ao longo da vida. Infelizmente, a gente não consegue atingir todos, porque seria a perfeição, mas pelo menos alguns a gente consegue. Recentemente, fizemos a meia-maratona da cidade, foi um sucesso. semana que vem a gente vai ter o desafio da Mata Atlântica, uma prova que a gente está tentando lançar no calendário ali para a Eurona, para tentar marcar como um evento forte do estado do Rio. E é muito legal esse trabalho, e ver que hoje de manhã, quando acordei, ele vai além da associação dos corredores. O primeiro parabéns que eu recebi foi de um corredor que nem é da equipe. Quer dizer, então, a gente sente que o trabalho ele se estende além da associação de corredores, que ele deu frutos. E hoje a gente tem outras equipes com pessoas que nasceram do trabalho iniciado na associação. E a gente fica muito feliz de receber o abraço dos amigos e receber essa força para continuar em frente. Agora, Augusto, são décadas, dezenas, centenas de corridas promovidas aqui na cidade. Como é que é o cenário atual? Existe uma facilidade maior? Através desse reconhecimento você consegue organizar melhor essas competições? Porque a procura pela corrida, pelo esporte, de uma maneira geral, ela aumentou, né? Parece que o pessoal está mais consciente pela qualidade de vida. Mas, e com relação às organizações de competições? Como é que está o cenário atual? O Vinícius, olha só, está mais fácil fazer o evento? Porque a gente aprendeu, né? A gente, quando você começa a fazer qualquer tipo de trabalho, seja ele manual, seja ele profissional, em qualquer área, né? No início, você não sabe os caminhos, né? Romário dizia que os outros sabiam o caminho para o gol, ele sabia o atalho. Você, com o tempo, com a experiência, você vai descobrindo os atalhos para fazer a sua atividade mais fácil. Mas, em termos de apoio, em termos de estrutura, continua igual. A gente continua com a mesma dificuldade para fazer os eventos hoje. e a gente, ao longo destes anos, a gente teve que ir montando uma estrutura própria para poder fazer esse evento. A cidade, realmente, ela vive uma crise muito grande. As empresas estão com dificuldade, as pessoas estão com dificuldade. Então, a gente tem que fazer eventos a um preço mais baixo para que as pessoas possam participar. Outras pessoas que até têm o poder aquisitivo e a condição de participar dos eventos. Muitas vezes optam por participar de eventos fora da cidade. Isso é uma opção de cada um. Mas, a dificuldade continua a mesma. Eu ajo assim como se a vida fosse curta demais pra mim. Quero deixar muitas histórias e boas memórias nesse lugar. O tempo passa e a vida não disfarça. quando os dias são banais. Nenhum minuto ou segundo o céu e mais. estes e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom. E aí e aí e aí e aí E aí Legenda Adriana Zanotto